Nessa aula, você vai aprender a tocar a música ABBA, do grupo Kemuel. Vem comigo! Fala, galera! Joabes aqui. E assim, eu adaptei essa música, tá, galera? Pra alguns arranjos de violão. E essa aula vai acabar sendo uma aula pra galera intermediária. Mas se caso você for iniciante, gostaria de aprender essa música de uma forma simples, de uma forma bem tranquila, deixa aí nos comentários. Gostaria de aprender essa música de forma simplificada. Que eu posso estar fazendo uma nova videoaula pra estar atendendo vocês. Beleza? Então, bora lá pra nossa aula. Galera, pra gente iniciar essa aula, nós vamos precisar de um capotrache, tá? Se caso você não tiver, não tem problema. Tudo que eu passar nessa região aqui do braço, você vai estar fazendo aqui nessas primeiras casas, beleza? Então, vamos lá. Nós vamos começar colocando capotrache aqui, olha, na quarta casa. Beleza, colocou o capotrache aqui na quarta, nós vamos iniciar com a introdução da música, tá bom? Essa música eu dividi ela em quatro partes, tá? Então, a primeira parte já é a introdução e o primeiro verso ali da música, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os acordes que nós vamos usar pra tocar essa introdução? Nós vamos tocar o acorde de Lá, né? Como o capotrache tá aqui, olha, nós vamos pular essa primeira casa, né? E tocar aqui, olha, o acorde de Lá. Tá? A partir desse momento, o acorde de Lá. Beleza? O acorde de Lá e o próximo acorde vai ser o acorde de Fá sustenido menor com sétima e décima terceira menor. Não precisa se assustar, tá? É um nome que é bem diferente assim, mas o acorde é bem tranquilo, tá? É esse que eu estou fazendo aqui, olha. E ele que tá aparecendo aí na tela, beleza? Beleza? Ok, galera. Então, pra introdução, nós vamos usar esses dois acordes, tá? E aqui na parte da mão direita, nós vamos tocar um dedilhado, tá? Quando a gente for tocar o acorde de Lá maior, nós vamos tocar as seguintes cordas. Nós vamos tocar com o polegar, corda 5. Com o indicador, a corda 4. E com o dedo anelar, a corda 2. Então, fica assim, olha. Mais uma vez. Então, olha só. Percebe que eu tô excluindo o dedo médio, tá? Só tô tocando com o polegar, o indicador e o anelar, tá bom? Então, eu vou tocar polegar, indicador, médio. Nesse médio aqui, galera, que é na segunda corda, eu vou tocar duas vezes, tá? Então, olha só. Fica assim, olha. Mais uma vez. E no tempo da música, fica assim, olha. Um, dois, três e... Mais uma vez. Um, dois, três e... Beleza, isso no acorde de Lá maior. Agora, no acorde de Fá sustenido, vou chamar, pra reduzir aqui, pra gente conseguir fazer a aula mais rapidinha. Vou chamar de Fá sustenido menor, beleza? No caso aqui do Fá sustenido menor, nós vamos tocar da seguinte forma aqui, olha. Na nossa mão direita. Nós vamos tocar com o polegar na sexta. O indicador na terceira. O médio na primeira. E o indicador, novamente, na terceira. Um, dois, três e... Repara que eu tô fazendo duas vezes, né? Olha só. De novo. Então, galera, presta muita atenção, porque quando a gente for dedilhar, no caso do Lá aqui, né? Nós vamos dedilhar as cordas 5, 4 e 2. E já no Fá sustenido, nós vamos dedilhar as cordas 6, 3 e 1. Beleza? Então, o dedilhado vai ficar assim, olha. Um, dois, três e... Então, ok, galera? Então, a primeira parte com a introdução vai ficar assim, olha. Não me sinto só Pois sua graça achou em mim morada E me acolheu Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Vocês devem ter percebido que eu toquei um novo acorde aqui, olha. Que é diferente dos que eu passei, né? Que foi o Lá e o Fá sustenido. Então, olha só. Nós estamos tocando o Sol. Porém, nós não estamos tocando essas outras notinhas que compõem o acorde, tá? Nós estamos tocando apenas a tônica. Beleza? Então, olha só. Aqui é o Sol, né? Então, eu toco apenas a tônica, tá? E nessa tônica, eu vou tocar aqui, olha, no meu dedilhado Polegar na sexta O indicador, ele vai ficar na quarta E o médio, ele vai tocar na segunda E o dedilhado vai ficar da seguinte forma, olha. Polegar, o indicador e o anelar O anelar, nós vamos tocar duas vezes Então, vai ficar assim, olha. Mais uma vez E no tempo da música, fica assim, olha. Mais uma vez Um, dois, três e... Beleza, galera. Depois disso, nós vamos retornar para o Lá, tá? Já fazendo o mesmo dedilhado. Aí, essa parte, ela vai repetir toda, tá? Essa primeira parte, ela se repete Só que já é interessante a gente já fazer com ritmo, tá? Então, o ritmo que nós vamos usar vai ser O mais simples mesmo, o mais básico Que vai ser, olha, dois para baixo Dois para cima E dois para baixo Que ficaria assim, olha. Um, dois, três e... Ah, e o importante também é o seguinte Quando a gente estiver tocando já o ritmo Esse Sol Que no dedilhado nós estávamos fazendo apenas a tônica Aí, agora nós vamos já tocar o acorde mesmo, tá? O acorde completo Então, com o ritmo Não me sinto só Mas Sua graça achou em mim Morada E me acolheu Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Ok, galera Então, depois disso Nós já ingressamos aí Para a segunda parte, tá? Nessa segunda parte Nós vamos usar os seguintes acordes Melhor, a seguinte sequência Nós vamos tocar o Mi menor Depois, nós vamos tocar o Si menor com sétima Volta para o Mi menor E toca o Sol Então, fica assim, olha Aba, agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba, mesmo sem eu merecer o seu filho Aba, agora eu posso dizer tudo o que sinto Aba, mesmo sem eu merecer o seu filho Ok, pessoal Então, agora nós vamos para a nossa terceira parte Nossa terceira parte Fica com a seguinte sequência Sol maior Lá maior Si menor com sétima E o Fá E o Fá tem de menor Então, fica assim, olha Confere aí Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve Descanso e encontro em Ti Pois o teu fardo é leve Então, ok pessoal Agora nós vamos para a nossa sequência da nossa última parte Nossa quarta parte Vamos lá Mi menor Sol Si menor Um Lá E é interessante galera Nessa última parte Até mesmo se você estiver tocando sozinho Para dar uma dinâmica melhor na música Tocar Sol para baixo Cada acorde a gente tocar oito batidas para baixo Por exemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ficando mais ou menos assim, olha Sol e Lú Sol e Lú Sol e Lú Então é isso galera Essa foi a nossa aula de hoje Então para executar melhor essa música Estudar parte por parte Primeira parte, segunda parte Depois a terceira e a quarta Depois montar tudo Que vai ficar show de bola Beleza? Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham curtido Não deixe de se inscrever nesse canal Toda semana eu tenho uma aula nova Aqui para você aprimorar Para você desenvolver no seu instrumento Combinado? Então te espero aqui na nossa próxima aula Um forte abraço e tchau tchau E aí Tchau.